Uma garota de 11 anos chegou numa farmácia, mas a farmácia estava fechada. Era 11 da noite, aí ela chegou e bateu na porta. O farmacêutico morava em cima porque era a única farmácia daquela cidade, uma cidadezinha pequenininha. O farmacêutico acordou assustado. Quando ele foi na sacada, a menina estava embaixo com um papelzinho na mão, batendo na porta de aço e gritando, socorro, socorro. Ele desceu a escada rápido e disse, que foi filha? Ela, pelo amor de Deus moço, a minha mãe tomou esse remédio, mas ela está lá em casa passando mal. O meu pai viajou, o dinheiro acabou e a minha mãe está no chão dando convulsão, moço, pelo amor de Deus. Olha o remédio dela, é isso aqui. E ele meio com sono, meio grogue, abriu a porta da farmácia pela metade, entrou de qualquer jeito, pegou o remédio sem acender a luz da farmácia. Entregou o remédio para a menina e ficou observando, ela correu, 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 quando ela virou uma rua lá embaixo. Ele fechou a farmácia, voltou, deitou e disse para a esposa, não aguento mais ser a única farmácia nesse lugar. Olha, isso é hora, onze da noite, e vim me procurar, e aí não paga, não sei o que, começou a reclamar, a esposa disse, nós precisamos deles. Somos a única farmácia aqui nesse vilarejo. A gente sobrevive, diz. Daí um pouco o marido, o farmacêutico, mas a esposa fizeram o silêncio. De repente ele levanta da cama, abruptamente. Ela segura no braço e diz, o que foi, querido? Ele diz, entreguei o remédio errado. Se a mãe dessa menina tomar o remédio, ela morre em poucos minutos. Aí ele levantou no quarto e andava para lá, andava para cá, desesperado. De repente ele se ajoelhou e começou a gritar aos céus. Deus! Eu sou ateu. Aprendi com os meus pais, eu passei a minha vida inteira, tendo a certeza de que o Senhor não existe. Mas eu estou de joelhos orando, porque é a única possibilidade que eu encontrei. Vai que o Senhor existe? Aí ele disse, Deus, se o Senhor existe, me dá uma segunda oportunidade. Me dá uma segunda chance. Ele estava orando, a porta de aço bateu. Blá, 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 socorro! Ele já desceu a escada pensando, matei a mulher. Quando ele chegou lá embaixo, a menininha estava com o papelzinho na mão tremendo. Moço, me perdoa. Me perdoa, me perdoa. Ele disse, para de falar isso, eu já te perdoei. Fala o que que é. Ela disse que eu estava tão desesperada por causa da mamãe. Eu corri tanto, mas eu corri tanto, que chegando lá perto de casa, eu tropecei no meio fio e eu caí. O vidro do remédio quebrou. O Senhor pode me dar outro? Ele caiu de joelhos e disse, Deus existe. E Ele é o Deus da segunda oportunidade. Ele é o Deus da segunda chance. Ele é o Deus da segunda chance. Coloque-se em pé, por favor. Coloque-se em pé, por favor.